A iniciativa do sumóforo dá-nos muito importante o nosso seguro. Quando chega no cruzamento a gente tinha que reparar bem o azul, a gente tinha que ultrapassar, vermelho a gente tinha que parar, isso é muito importante. Era um pouco difícil a gente saber como é que a gente vamos cruzar com aquele cenário. A iniciativa da colocação do semáforo nessa avenida, eu acho que foi uma opção muito boa e correta, porque reduziu vários números de mortalidade e acidentes que estavam a ocorrer nessa avenida e com essa iniciativa eu vejo que agora a situação está boa, como vocês também estão acabando por ver, agora é mais consideração e respeito contra o trânsito. Em outras ruas que deviam ser colocados de semáforo tem por exemplo lá naquela rua quem vai para a avenida Maputo, entrando, saindo da biblioteca municipal, descendo para lá. Ali também devia ter semáforo porque ocorre muito acidente porque ainda não estão bem enquadrados na via do trânsito. A nível do trabalho, o conselho municipal está fazendo um bom trabalho, de verdade ele está de parabéns porque agora a nossa cidade, além de boa apresentação que a nossa cidade tem e também está mudando com quem já não haja excesso de acidente. Não, está vindo da rua, está bem mesmo. Só que esse motorista, quando estão a andar, mesmo te encontrar, você quer cruvar, ele tem tanta forma até te deixar cair. Depois, falam que taxista não tem regula de andar, mas a taxista tem regula de andar. Antes, havia muitos acidentes. Não há mais acidentes, porque ali não há respeito também. Ali, estou a ver que não há respeito mesmo. Eu estou a andar de qualquer modo, já não há respeito na cidade. Sim, 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 gostamos. A penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar, there was so much more after